Ah, o bom de tudo é que eu vou dar uma voltinha no carro que eu ganhei o campeonato há 30 anos atrás, né? Nossa, não tô nem acreditando. Já trouxe essa partilha que eu tenho nos últimos 20 anos. Esse carro era o carro mais perfeito que tinha. Tem dúvida, hoje é muito mais fácil, né? Eu guio um carro esporte hoje com os câmbios PDK, com esses câmbios de borboleta, tudo. É muito mais fácil do que pisar na embreagem, trocar marcha, isso, aquilo. Não sei se eu daria conta de, com tantos botões no volante e regular pra lá, pra cá, não é da minha geração. Eu nunca mexi com videogame. Eu sou da época que, quando eu fui morar em Brasília, eu tinha um canal de televisão. Eu queria que você contasse como foi a sua vitória em Las Vegas em 81. Aquilo foi uma das corridas mais sofridas da minha vida. Me deu uma distensão muscular nas costas. Eu sofri. Tomei, eu acho, uns rémonds pra dor, isso, aquilo. Fui lá no Carlos Rotman, falei, ô, senhor argentino viado, você tá ferrado hoje que eu vou ganhar essa corrida. Você lembra a sensação de quando você cruzou a linha de chegada e você era campeão mundial? Ah, eu lembro, eu tava exausto, cansado. O pessoal batia daqui, batia de lá e eu não aguentava de dor. Lógico que aconteceu rapidinho, porque eu entrei na Fórmula 1 em 79 e ganhei o campeonato em 81. É uma coisa bacana. Foi a maior emoção que você sentiu na sua vida? E ainda vou, na última volta aqui, mostrar uma surpresa pra vocês. Tchau, tchau.